Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Ainda falando de GCM São Luís, né? Tiveram vários questionamentos aqui nos comentários, através de comentários aqui no vídeo que eu falei sobre a edital. Então a gente vai trazer algumas discussões referentes a isso aí e no final eu vou te mostrar aí o vadimeco que nós fizemos aí da legislação básica para o sertano. Beleza? Um dos questionamentos que eu vi aqui que é importante, que vale a discussão aqui no momento, é sobre a lei que alterou a questão do limite de idade. Muita gente está contestando essa questão dos limites de idade. Beleza? É constitucional ou é inconstitucional essa alteração na lei? Pessoal, não é um entendimento uníssono, mas tem muitos julgados declarando a inconstitucionalidade desse tipo de lei que altera o limite máximo de idade para ingressar na guarda municipal. Em São Paulo, uma cidade fez exatamente como São Luís fez. Alterou lá o estatuto do servidor no plano de cargos da GCM e mudou o limite de idade. E aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e foi declarada inconstitucional, né? Olha o que diz aqui, vou ler a emenda para vocês e vou deixar o link desse julgado aqui na descrição para vocês darem uma lida aí também. Ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar nº 147, de 26 de maio de 2020, do município de Rio Claro, que deu nova redação ao inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 11 da lei complementar nº 95, de 22 de dezembro de 2014. Disposição sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da guarda civil municipal passando a impor o limite etário máximo de 30 anos para o provimento respectivo. Aí, discriminação indevida em função da idade, aí o fundamento artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, artigo 111, 115 e 27 da Constituição Estadual, súmula 683 da Suprema Corte, precedentes deste órgão especial, ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão e no máximo 30 anos, disposta no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 11 da lei complementar nº 95, de 2014. Então, eu li a emenda aqui para vocês, mas tem uma parte importante aqui. Importante ressaltar que a aptidão física e psicotécnica constitui requisito do cargo. A ser devidamente avaliada no decorrer do certame para ingresso na carreira. Quando apurar-se-á as condições físicas e psicotécnicas do candidato para desempenho do cargo. A afastar a necessidade de imposições de limitação etária. Então, se vai ter essa aferição de aptidão física e psicotécnica, vai ver se realmente ele tem força física, se ele tem vigor físico, se ele tem um psicológico bom. Então, o critério etário não faz sentido. Tá certo? É o fundamento aqui do relator. Então, se você já vai aferir se a pessoa tem condição física e se tem o psicológico bom, digamos assim, o psicológico adequado. Então, não há que se falar em limitação etária. Por isso que ele julgou aí inconstitucional. Além do mais, a GCM tem natureza civil, conforme a gente viu lá no Estatuto das Guardas Municipais. Não é para ser algo semelhante à carreira militar. Por isso que é carreira única. Todo mundo aqui na GCM tem de ser GCM. Não pode ter denominações diferentes. Beleza? É tipo como se fosse a PRF, que lá todo mundo é policial rodoviário federal. Então, pessoal. De comentário aqui, eu achei interessante falar sobre isso aqui. Tem alguns outros comentários perguntando sobre requisitos, se CNH ou não. Aí você vai ver no edital. Primeiramente no edital. O edital é para ele estar em consonância com as leis, com o plano de cargos e carreiras da guarda, para estar de acordo com a lei de criação. Então, geralmente acontece isso. Se não está pedindo CNH, provavelmente lá na lei, não pede CNH também. Mas, como eu falo, é bom você ir lá na legislação. Eu, sinceramente, procurei aqui o plano de cargos, mas até agora não encontrei. Quem tiver aí, bote o link aqui para mim, para eu dar uma verificada. Então, verifique o edital, primeiramente. Se o edital não está pedindo, verifique lá a lei. Tá certo? Mas aí, pessoal, a gente só faz esse questionamento do edital se enviar algo prejudicando a gente. Vamos supor que lá no edital tem uma regra a mais que a lei não fala. Aí você vai questionar. Mas se o edital já está excluindo a questão da CNH e você não tem CNH, então fique na sua. Agora, se você tem CNH e lá está dizendo que não tem, mas a lei está falando, e você quer eliminar os ocorrentes, aí você contesta o edital. Por isso que tem aquele período de você impugnar o edital. Tá bom? Beleza? Tranquilidade? O que mais que estão comentando mais aqui? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa interessante. Comentário. É basicamente o mesmo conteúdo que eu estudei para a Escrivão de Polícia Civil de São Paulo. É um conteúdo mais extenso. Inclusive, o perfil da banca, as perguntas são bem feitas. Não são tão simples, não. Aqui, o que mais você está perguntando aqui? Algo que está falando aqui. É para PRF? A banca pegou pesado. Beleza, tranquilo. Pessoal, elaborei aqui um vádio mecozinho aqui, com as leis da legislação básica. Ah, porque tem o código penal? Não, é só da legislação básica, lá do item 3 do teu edital. Então, eu peguei todas as leis que estão lá do item 3, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei de drogas, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Desarmamento, Maria da Penha, ECA na parte dos crimes, lei dos crimes ambientais, né? Está tudo aqui. Aí, fiz um compilado da legislação, porque assim, você vai ter de ler, vai ter que ler essa legislação toda aí, para você acertar quando cair alguma coisa de legislação. Eu coloquei aqui, pessoal, até o Estatuto dos Servidores do município de São Luís que eu encontrei, tá? Coloquei aqui para vocês. Como não está da forma digitável, né? É como se fosse algo didatilografado, escaneado, eu coloquei dessa forma aqui para vocês. Tá bom? Eu vou deixar o link do material, deixei um valor bem acessível para todo mundo ter aí, né? Para servir de consulta aí, quando estiver assistindo as suas aulas aí, ou então estudando. Até porque até você procurar a legislação, você não vai encontrar assim tão fácil. Tá bom? Bom, eu espero, de fato, que realmente, né, isso aqui sirva para vocês. Espero que esse material aqui ajude vocês. Claro que a gente está construindo um material aí bom demais em videoaulas aí. Vai disponibilizar, com certeza, material gratuito aqui no YouTube, principalmente da legislação básica, né? As videoaulas que o pessoal gosta muito. E vamos disponibilizar um curso de conhecimentos específicos também, tá? Beleza? Então, sem mais para o momento, professor Alberto. Tchau, tchau. Fui!